Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu quero tirar uma dúvida de muitas pessoas que até já perguntaram em comentários do canal aqui que é sobre o meu relógio Sanda 739, então a dúvida de muita gente, esse relógio aqui ele enferruge, ele descasca, ele perde a cor né, então eu vou estar respondendo para vocês essa dúvida aqui e nada melhor que poder responder de um modelo meu de uso próprio, eu já tenho esse relógio aqui há mais de dois anos, eu comprei ele para usar e para realmente saber sobre isso, como eu trabalho com revenda de relógios, ou melhor, trabalhava né, agora estou parando um pouco, mas eu trabalhei muito com revenda, esse modelo aqui eu já vendi vários dele e no começo quando o pessoal perguntava eu não tinha uma resposta precisa porque eu nunca usei ele né, então eu resolvi comprar ele, usar no meu dia a dia para ter uma resposta mais precisa sobre isso e o que eu posso falar para vocês é o seguinte, esse relógio relógio aqui, pelo menos esse meu aqui não enferrujou, você pode olhar a tampa aqui ó, e como eu falei já tenho ele há dois anos, é claro que eu uso outros relógios também né, eu tenho vários relógios de uso próprio, mas eu já usei ele bastante, ele já teve contato com o suor aqui no pulso, já andei dia de calor com ele, o suor, a transpiração é no relógio, já tomou sol, relógio já deixei ele na chuva para testar chuva né, a única coisa que eu não fiz ainda é entrar com ele em piscina e mar, isso eu ainda não testei né, eu nem sei se no mar é recomendado, porque o mar a água é bem forte mesmo, o sal né, então não sei se ele suportaria nesse sentido, mas eu posso fazer um teste no futuro aí quando tiver uma oportunidade nesse sentido também tá, então é assim, olha para vocês verem, aqui ó, só marcas de sujeira mesmo, não tem nada de ferruje, só tido de comparação, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que seria um relógio quando ele ferruja, olha esse daqui, isso aqui eu testei ele uma vez na praia né, até não estragou aqui o digital, só a luz que agora ele sente só metade, tá, eu testei ele na praia, esse relógio é bem mais simples né, mas olha para vocês verem aqui ó, consegue ver aqui ó, ó, aqui enferrujou ó, mesmo ele dizendo aqui ó, que é, aqui tá em inglês né, mas ácido inoxidável ó, ele enferrujou aqui tá vendo ó, tudo, tudo enferrujado, tá, e esse smartwatch aqui eu uso ele bastante também, ó, esse daqui na realidade tem contato mais com com suor, olha só aqui ó, ele, ele, essa, essa pecinha de metal aqui ó, você vê que ele enferrujou também, tá vendo aqui ó, tudo enferrujado aqui essa pecinha aqui ó, não, não estou dizendo que esse smartwatch é ruim, ele é muito top mesmo, já fiz vídeo dele também que vocês, eu gosto demais, eu acho que atualmente é o relógio que eu mais uso esse daqui, eu curto muito ele, mas olha só, ele enferrujou aqui né, então voltando ao vídeo do Sanda, olha só para vocês verem, vocês não acham nada de ferrugem, até os botões ó, é só sujeira ó, você vai ver aqui ó, parece que é só sujeira ó, não é ferrugem que tá aqui em cima não, passar um paninho molhado aqui já dá uma, já limpa, já limpa né, e desgaste também o tempo de uso né, então é sujeira e desgaste, tá ó, não tem nada de sujeira de, ou melhor, não tem nada de ferrugem, né, aqui também não ó, e você vê que a cor dourada ó, por mais que você tá meio riscadinha, tá com desgaste por causa do tempo de uso né, mas ela não descascou, não desbotou, né, aqui também não enferrujou também, aqui ó, também não enferrujou, olha só para você ver, tá perfeito ó, olha só, aqui tem um pouquinho, tá vendo ó, esse pininho aqui dentro ó, se você for reparar ele tem um pouquinho de ferrugem do lado de cá, tá vendo ó, o único local que tem ferrugem é aqui, esse pininho, acredito que essa pecinha aqui dentro não seja inoxidável, essa, esse pininho vai aqui dentro, mas aqui é fácil de limpar, você pega, puxa aqui ó, tira ele, passa, passa um bombril nele, você já consegue limpar essa pecinha aqui, e também é fácil trocar caso queira né, então a única pecinha seria aquela ali, mas olha só, aqui mesmo nada ó, tá vendo ó, só vai encontrar como eu falei, sujeira mesmo em marcas de uso, aqui também ó, ó, tudo perfeito ó, nada de ferrugem né, e acho que eu mostrei praticamente tudo né, mas aqui atrás né, que tem muito contato com o suor né, e ó, e o relógio tá, aqui você vê que é só sujeira ó, nada de ferrugem se passar um pano molhado aqui ó, já limpa tudo, é sujeira mesmo e alguns riscos né, isso é normal que o relógio quase dois anos né, mas ferrugem mesmo, só mesmo nesse pininho aqui, só mesmo aqui, é o único local ó, o único local foi esse pininho, tá vendo? Beleza pessoal, então fica a dica pra vocês aí, teu relógio, quem tava com essa dúvida aí, relógio Sanda 739, se ele enferruja, se ele desbota, descasca? Não, pode comprar sem medo, o meu é o dourado, e a cor dourada é uma das cores que se o relógio não tiver um bom banho do dourado, ele vai desbotar, ele vai descascar né, e eu já tive relógio com o de ser isso de outras marcas aí, e você vê que esse daqui tá perfeito ó, não deu BO, não sumiu a cor né, então é sinal que o relógio é muito top mesmo, espetáculo de relógio, beleza? Então fica a dica pra vocês tá, qualquer dúvida, poste aqui nos comentários, que eu vou responder na medida do possível, e quando a gente usa o relógio no nosso dia a dia, se é mais fácil a gente trazer um feedback pra vocês nesse sentido, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!